Bom dia, alunos do 9º ano. Atividade 4, propriedade dos radicais. Primeira propriedade, sendo A o número real e N o número natural ímpar maior que 2, temos raiz enésima de A elevado a N igual a A. Considerando A pertencente aos reais positivos, N o número natural e N o número maior que 2. Exemplo, raiz cúbica de 343. 343 é igual a 7 elevado ao cubo. Então, raiz cúbica de 7 elevado ao cubo é igual a 7. Segunda propriedade, sendo A o número real positivo, ao dividir o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número natural maior que 0, o valor do radical não se altera. A raiz enésima de A elevado a M, estamos dividindo N e N por P. Sendo A pertencente aos reais positivos, M pertencente a Z nos inteiros, N e P pertencentes aos naturais diferentes de 0, e N maior ou igual a 2, sendo P divisor comum de M e de N. Exemplo, temos raiz 12 de 8 elevado a 12. Vamos dividir 12 por 12, 12 por 12. Isso resulta 8. Terceira propriedade, sendo A e B números reais não negativos e N natural maior ou igual a 2, temos raiz enésima de A vezes B é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, com A e B números reais positivos e N natural maior ou igual a 2. Exemplo, a raiz quadrada de 16 vezes 4, 16 vezes 4 dá 64. E a raiz quadrada de 64 é 8, e 8 vezes 8 dá 64. Ou separando, a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 16 é 4, a raiz quadrada de 4 é 2. Fazendo 4 vezes 2 dá 8. Assim mostra que a raiz quadrada de 16 vezes 4 é o mesmo que a raiz quadrada de 16 vezes a raiz quadrada de 4. Quarta propriedade, sendo A e B números reais não negativos, com B diferente de 0 e N natural maior ou igual a 2, temos raiz enésima de A sobre B é igual a raiz enésima de A dividido pela raiz enésima de B. com A e B reais positivos, com B diferente de 0 e N pertences aos naturais e N maior ou igual a 2. Quinta propriedade, sendo A um número real não negativo, N e P números naturais com N e P maiores ou iguais a 2, temos raiz enésima de A é igual a raiz de N vezes P de A, com N pertencente às raiz positivos, N e P pertencentes aos naturais, N maior ou igual a 2 e P maior ou igual a 2. Exemplo, vamos calcular o valor de raiz cúbica da raiz quadrada de 1 sobre 64, e calcular a raiz sexta de 1 sobre 64. Raiz cúbica da raiz quadrada de 1 sobre 64 é a raiz cúbica de 1 sobre 8. Raiz quadrada de 64 é 8. E a raiz cúbica de 1 oitavo é a mesma coisa que 1 meio. Raiz cúbica de 8 é 2. Raiz cúbica de 1 é 1. E raiz cúbica de 1 sobre 64 é igual a 1 sobre 2. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 64. Logo, a raiz cúbica da raiz quadrada de 1 sobre 64 é igual a raiz cúbica de 1 sobre 64. Podemos multiplicar 3 vezes 2. Multiplicar os índices aqui, transformando num só radical. Vamos às atividades, aplicando as propriedades vistas anteriormente. Resolva. Raiz quadrada de 49. Aplique a propriedade e resolva. B. Raiz quarta de 625. C. Raiz cúbica de 343. Olha o exemplo. D. Raiz quinta de 32. Tem que faturar. 49, 625, 343 e 32. Segunda atividade. Utilize as propriedades dos radicais para determinar o valor de cada expressão. Raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 9. Veja a propriedade. B. Raiz quinta de 3 elevado à quinta. E aqui, são iguais. Tem que ser. Raiz quadrada de 25, 9. Podemos reparar essa raiz de cada um. Raiz cúbica da raiz quadrada de 729. Veja a propriedade, resolva. Veja que tenha um bom desempenho. Boa noite.